Olha! Eu pedi pra voltar, moleque! Ah, moleque! Vocês estão dando a traga que eu pedi! Acerta, garota! Mano, a gente teve uma treta hoje, coincidentemente. Mas eu e o Vinícius também, passou um dia sem se falar. A gente também! Caralho! E foi o único dia que a gente passou na treta, mano, de todo o rolê, tá ligado? Porra, acho que basicamente foi pra isso, foi dar um reset. Mano, a B nem me deu, tchau! Eu tinha comentado com a Liza que ela tentou me beijar no banheiro. É, né? É. E aí, tu não deu a abertura? Não, porra, acho que ela... Porque aqui, também, o Bruno me falava que a Tainé via atrás dele, via tentando coisinha, e depois eu descobri que ele fazia o mesmo. É. Então, aí a menina falou a mesma coisa, que eu trocava olhares. Não é à toa que são amigos, né? Não, não. Pera aí. Mas, não, difere, mano. Não é assim. Mano, eu fiquei tranquilo. Aí minha cabeça... Eu falei com quem? Mas você não beijou. Com quem? Ela tá aí, né? Não, só no date. Tipo... Falei com o Liza, desde o começo do programa, a gente sempre teve um combinado. Mas eu falei, olha só. Hoje você se torna minha prioridade aqui na casa. Enquanto você tiver presente, eu não fico com ninguém. E ponto. Tá ligado? Tipo assim, o que eu não quero pra mim não existe pra ninguém. Eu não quero a mulher chorando por mim. Eu não quero a mulher ficar magoando por mim. Sem brincadeira. Nada. Não, brincadeira. A gente fala, quer ir? Ah, vamos. Não vamos? Beleza, pronto. Acabou. E é isso. Acho que o Vini vai manter o combinado. Ele já ficou com todo mundo da grafite. O que tinha pra acontecer, já aconteceu. Eu, e não boto minha mão no fogo pra ele. Mas por enquanto parece que sim. Mas a minha pergunta é... Não, mano. Tipo, eu gastava normal. Não, eu gastava de forma normal, igual eu gasto todo mundo. Não, foi assim que chegou. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá bom. O que chegou aqui foi... Ah, eu vi que deu um exemplo específico, tá? Que estavam vocês dois tomando banho um do lado do outro. Mano, isso não existia. Isso é maluquice. Tipo assim, o que aconteceu? Meu sabonete estava numa parada. Ele caiu por baixo do negócio. Aí eu andei pro problema. E daí eu peguei no... Tipo, eu peguei o sabonete. O bagulho é alto pra ****. Tipo assim. Tipo, mano, isso aí não existiu. Isso aí não existiu. Isso aí não existiu. Eu escolhi esse convívio hoje, tá ligado? Tinha uma ideia com ela. Enfim. Isso aí não existiu. Não, mas a própria pessoa falou que... Quando você... Tipo, às vezes te pede pra pegar um sabonete, aí você vai e passa a mão assim... Não. Isso aí não existiu. Ah, tá gravado. Eu não tô mentindo. Não, sim. Não existiu. O Vini foi no banheiro e ela foi atrás. Ela vinha? Para, filha da ****. Vem aqui, c******zinho. Não, c******. Vai me complicar, filha da ****. Na hora que ele saiu, faltava um milésimo de segundo pra eu entrar no banheiro. Se eu tivesse entrado no banheiro, tivesse visto essa cena, teria dado... Exatamente. E a pessoa aqui com a p... Exatamente. A merda estourou. Deixa eu falar mais rapidinho. Não, eu tô tentando entender porque que desde que rolou a troca você não chegou perto de mim ainda. Se você... Se geralmente quando as coisas acontecem a gente... Tô tentando entender. Olha pra mim. Por isso. Não seja infantil. Por isso. Não seja... Não faz. Espero que a gente converse sempre com tudo. Mas... Olha só. Não fiz nada. Eu não tô falando de você. Eu entendi que ela se afastou porque quando a Tainá chegou a Tainá me deu um beijo, um selinho e aí eu suponho que é por isso que seja por isso que ela nesse primeiro momento ficou lá com o Bruno e com o pessoal ali, né? Com a Lisa. Não tem nada a ver com isso. Não dei confiança pra ela. Não fiz nada. Eu sei, mas eu não tô falando no momento algum que tu deu. Eu não tô falando no momento algum. Será que você estava na mesma roda? E se eu sentasse aqui, eu visse o mínimo que seja do olhar dela pra ti, ia da merda. Duas coisas. Porque se eu tô nessa merda, eu tô bem. Mas eu sou. Então, se é a menina que eu já não gosto, porque eu não tô suportando a cara. Continuar de gracinha, ia da merda. Cara, o que rolou entre você e o fulano? Qual o nome dele? Bruno. É... Foi muito mais do que isso, cara. Eu acho que o Paulo ficou meio tenso porque já tinha um histórico com o Bruno, né? E eu. Então, eu acho que ele deu uma bambeada, assim, no ciuminho. Não acho que vai acontecer mesmo, mas se acontecer qualquer coisa, eu vou te falar antes. Não vou fazer o que eu fiz naquela época. Errado mesmo de assumir isso. Eu entendo a segurança do Paulo, porque eu já tive isso. Inclusive, eu tive com a Tainá. Mas não concordo que eu não tenha responsabilidade. E eu acho que qualquer coisa que vai acontecer com o Bruno, se acontecer, se eu sentir, eu vou acertar com o Paulo, eu vou falar e vou responder.